Música Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus Olha, estou aqui no Parque Tingui E queria mostrar pra vocês Todas as maravilhas Aqui do parque É em Curitiba São coisas lindas E eu vou mostrar tudo pra vocês Mas antes de tudo, dê seu like Se inscreva no meu canal E compartilhe, viu? Então vamos lá Aqui estamos aqui na igreja Igreja Ucraniana É um ponto turístico aqui de Curitiba Muito visitado Vamos lá Vamos pausa? Pode Pessoal, agora estamos aqui dentro da igreja Ucraniana Olha aqui Que beleza que é isso daqui Não vai dar pra mostrar tudo, né? Porque Se não o vídeo fica muito grande Mas algumas coisas aqui Vou mostrar pra vocês Música Muito linda aqui Isso aqui é o que que é isso aqui? Muito bonito Vamos filmar lá Aquele Ucraniana Muito lindo aqui, gente Esse parque A caixa é vermelha As que pica A caixa é vermelha Não, mãe, mãe, mãe não Depois a gente vai ter que ir lá buscar ele Pessoal, olha aqui A parte do parque Olha aqui Que coisa mais linda Se toda a cidade Os prefeitos fizessem um parque desse Seria muito maravilhoso Olha aqui Isso aqui é uma mata Olha aí Isso aqui dentro da cidade Espiai que belezura, gente Ai, como eu gostaria que na minha cidade Tivesse um parque desse Pra gente poder passear, né? Se divertir As crianças, as crianças brincar Espiai que alívio aqui passeando Olha que coisa maravilhosa Vou tirar mais pra cá Olha que pássaro mais lindo Lá, espila Na lagoa Aqui agora tem uma passarela Que a gente vai passar Em cima do rio Essa passarela é toda feita de madeira Olha aqui Então tá, dá um oi aí Oi pessoal Pessoal, olha as capivaras aqui do bosque Olha que lindas que elas são Tomando um solzinho Agora vou mostrar as outras Que estão do lado de lá Espiai que coisa mais fofa que elas são Olha lá Agora olha o bando que está do outro lado Todas tomando um solzinho A maior forga Não, aqui é lindo demais Muito lindo mesmo Deixa eu filmar vocês Oi Isso aqui é alívio, viu? Fala oi Oi Pessoal, olha o gramado Que coisa mais linda Muito bem cuidado Tudo muito bonito aqui, viu? Olha essa matinha aqui Que coisa mais linda E mata natural isso daqui Aqui são os gansos Olha que coisa mais linda que eles são Tudo tomando um solzinho Na maior forga aqui, olha Vou ver se está para me chegar um pouquinho mais perto Olha aí, olha que maravilha E olha como eles são mansos Eu estou a dois metros deles E eles estão quietinhos Olha aqui Olha que coisa mais linda, gente Olha esses brancos Gente, isso é uma coisa maravilhosa Isso é uma obra de Deus Espia esse grandão aqui Olha que este andando Olha aí Olha o pequenininho lá dentro da água nadando Não dá para ver por causa do sol Mas olha que coisa linda, gente Olha que maravilha Olha que maravilha Aí, é tudo mata em volta Por isso que aqui Curitiba é uma cidade fresca Porque tem muita mata Muita reserva dentro da cidade Então é tudo muito lindo Olha aí Olha esse céu Que coisa linda que está Um pouquinho aqui Essas passarelas aqui Muito lindas Por que você quer? Tem que virar para o seu lado Olha, pessoal Então é isso aí Eu mostrei o parque para vocês Tudo muito bonito Espero que vocês aproveitem bastante E tchau, tchau E fiquem com Deus Deus os abençoe vocês